Olá pessoal, eu sou Lúcia Buso e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma pintura muito fácil num vaso de cerâmica que ele deu uma lascadinha na boca, eu acabei dando uma restaurada nele e fiz uma pintura. Ó, esse é o vaso de cerâmica e ele estava com a boca quebrada, olha, ele estava assim antes. Aí eu dei uma restaurada, eu passei massa de madeira na boca, depois eu dei uma lixada e ele acabou escondendo toda a falha que estava quebrada. Eu não me preocupei muito com a cor da massa, porque eu vou pintar o vaso, tá? Então agora eu vou começar a fazer a pintura. Aqui eu vou passar uma demão de tinta acrílica na cor branca. Adicione um pouquinho de água na tinta, que é só para facilitar a aplicação dela, tá? Eu estou passando a tinta com um pincel, mas se você quiser, você pode usar um rolinho de espuma ou uma esponja. Agora eu vou lixar o vaso. E vou usar uma lixa grossa, que ela pode ser de 100 ou 150, tá? Para ferro. Para você lixar, você tem que esperar a tinta secar muito bem. E eu só vou lixar o vaso, porque eu quero que a tinta branca, ela fique bem falhada, né? Como se ela tivesse sido raspada. E já vai deixando seu like, seu comentário. E não esqueça de se inscrever no meu canal, para receber as novidades e ficar sempre atualizado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude meu canal a crescer. Assim eu posso fazer mais vídeos como esse aqui. Depois de lixar a peça inteira, passe um pano úmido, para remover todo o pó do lixamento. Agora eu vou passar uma demão de aqua betume. E eu só estou passando o aqua betume, que é para dar uma envelhecida na tinta branca. Eu vou diluir o aqua betume com um pouco de água. Porque eu não quero que a peça, ela fique muito escura, tá bom? Quando o betume secar completamente, passe uma demão de verniz acrílico brilhante. Esse verniz acrílico brilhante, pode ser aquele usado para artesanato mesmo. O verniz brilhante, ele vai dar um brilho grande na peça, tá? E vai acabar dando uma aparência de porcelana no vaso. Se você quiser, você pode aplicar mais de uma demão de verniz, tá? Esse aqui eu passei uma demão só. E é assim que o vaso de cerâmica fica. Olha, e ficou muito parecido com uma peça de porcelana. Se você quiser, pode usar outras cores ao invés do branco, né? Que também vai ficar muito legal. Tá vendo? Uma peça que ela ia para o lixo, ela foi restaurada e agora está com uma cara nova. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.